Um sucesso de público. Assim foi o primeiro seminário de gestão 2019 realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre. Com o objetivo de orientar os gestores estaduais quanto aos prazos e obrigações fiscais, foram apresentadas as palestras conhecendo o Tribunal de Contas, competência e estrutura, conhecendo os sistemas do TCE Acre, Elege, CIPAC, CICAP e LICOM, cadastro de novos gestores, comunicações processuais, ouvidoria e o papel da Escola de Contas junto aos gestores públicos. A ideia é colocar as preocupações das resoluções, das obrigações que o gestor tem no dia a dia com o Tribunal de Contas. Então nós mostramos. Esse foi o primeiro momento. É aquele onde a gente passa o todo. Para depois a gente ver as especificidades de cada sistema, da preocupação que o gestor vai ver qual a necessidade dele. E aí a escola está à disposição. As demandas do juridicionado para que a gente possa atender o melhor possível no que se refere à capacitação. Durante o encerramento do seminário, a Secretária Estadual de Administração e Gestão Administrativa do Estado recebeu o certificado de forma simbólica. Os demais participantes devem receber seus certificados em até sete dias úteis eletronicamente. O presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro Cristóvão Messias, afirmou que o Tribunal está de portas abertas para que os novos gestores tirem todas as suas dúvidas. Um recorde de público aqui no Tribunal, com ótimas palestras pelos nossos técnicos, bem organizado pela nossa Escola de Contas, através da Conselheira Nauro Maria. E gostaria só de parabenizar aos gestores que estiveram aqui, que ficaram até o último instante, tirando suas dúvidas, para a nova gestão do Governo do Estado e os gestores que vão ficar na administração pública durante esses anos. E o Tribunal, através da sua Escola de Contas, está à disposição de todos os senhores e gestores que precisam e que se acham na necessidade de vir ao Tribunal e tirar suas dúvidas, a esses gestores nós estamos à disposição. Legenda Adriana Zanotto